E o Disque 180 também vai funcionar nos dias de folia. Ela tem ligado no 180, a gente já tem o protocolo e já preparou para essa questão do carnaval, na questão da violência sexual e no assédio, né? Então, às vezes acontece a violência, mas acontece o assédio. Eu acho que ligar no 180, ligar no 190, filmar, acho que é importante filmar, gravar, gritar, denunciar. Eu acho que é fundamental e é estratégico para que a gente possa enfrentar o assédio e a violência sexual no carnaval.